Música E eram tantas que eu não pude te encontrar Olha, é melhor não se falar mais em partida Pois a dor vai ser mais forte, minha amiga E talvez não consigamos suportar Sabe, conhecemos as manias um do outro e depois O mar das nossas paixões se agita em fúria outra vez Sabe, conhecemos as manias um do outro e depois O mar das nossas paixões se agita em fúria outra vez Olha, nosso amor amanheceu pedindo ajuda Não deixemos que a tristeza nos descubra Precisamos ser mais fortes pra depois Olha, quanto mais nos entregarmos corpo e alma Mais depressa alcançaremos essa calma Precisamos desse amor só pra nós dois Sabe, conhecemos as manias um do outro e depois O mar das nossas paixões se agita em fúria outra vez Sabe, conhecemos as manias um do outro e depois O mar das nossas paixões se agita em fúria outra vez O mar das nossas paixões se agita em fúria outra vez O mar das nossas paixões se agitou